Bom, o que acontece é que aqui na loja da Planejamento da Cantagalo, eles colocaram estilos diferentes de móveis. Você tem móveis em estilo inglês, né? Aquele mais clássico, com cadeiras entalhadas. Isso, isso. Mercadoria realmente de primeiríssima linha, tudo entalhado, como tudo na loja, né? Mas aqui a gente procurou diferenciar, o pessoal tem mais uma opção de móveis, né? Salas cristaleiras grandes, com esses sofás com a madeira aparente, uma linha realmente totalmente diferente. Coisas maravilhosas e com preço, Débora, que essa semana tá uma loucura. Como é que vocês estão fazendo aí? Olha, em 10 pagamentos a gente passa assim um exemplo, mas você pode vir aqui e escolher como você quer dar entrada. Posso escolher a entrada? Pode escolher a entrada, pode escolher, e às vezes quer pagar em mais ou em menos com desconto, você que escolhe. O que importa é vir à loja conhecer. Essa é a dica. Por exemplo, essa cama aí, com acabamento em pátina, olha que design diferente. Gente, essa cama maravilhosa. 10 pagamentos de R$ 89,00. 10 de R$ 89,00. Esse é o exemplo. Agora, se você quiser com outra forma de pagamento, tem várias opções aqui na Planejamento. Vamos dar uma voltinha pela loja, salas de jantar, com vários acabamentos diferentes. Você tem a base em mármore, ou então a base em ferro. Aqui você escolhe o ambiente todo pra sua casa. Muita cadeira entalhada, sabe? Mercadoria realmente em pátina, que o pessoal adora. Coisas italianas, muito bonito mesmo e com preço campeão. Acabamento fino, viu gente? Agora, tem uma mesa de jantar ali com as cadeiras em ferro. Essa base também em ferro. É a base, o tampo e as seis cadeiras. Quanto? 10 pagamentos de R$ 169,00. É loucura! 10 de R$ 169,00, mas nessa semana só. Essa promoção aqui na Planejamento da Loja da Cantagalo. A promoção vai até sexta, né? É até a próxima sexta. Segunda sexta? Até as 19h30. Sábado? Sábado e domingo até as 19h. Ah, sábado e domingo também. Rua Cantagalo? Isso. Rua Cantagalo, 1886, aqui no Tatuapé. O nosso telefone é o 217-7133. Venha conhecer o que eles têm de móveis lindos aqui. Planejamento. Total na Planejamento de semana. Vem correndo. Tchau, tchau.